A Polícia Federal deflagrou a Operação Paralelo para prender um grupo criminoso que utilizava caminhões para enviar cloridrato de cocaína de Rondônia para Minas Gerais e Mato Grosso. Ao todo, 47 mandados judiciais são cumpridos, sendo 21 de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão nas seguintes cidades. Em Porto Velho, capital, 2 mandados de busca e apreensão e 1 prisão. Alta Floresta do Oeste, 10 mandados de busca e apreensão, 7 mandados de prisão preventiva. Em Rolim de Moura, 6 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva. Em São Miguel do Guaporé, 1 mandado de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva. Em Santa Luzia do Oeste, 1 mandado de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva. Já em Giparaná, 1 mandado de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva. Em Vilhena, 1 mandado de busca e apreensão. Sapezal, Mato Grosso, 1 mandado de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva. Várzea Grande, Mato Grosso, 1 mandado de busca e apreensão. Uberlândia, Minas Gerais, 1 mandado de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva. Já em Intuitaba, Minas Gerais, 1 mandado de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva. Em Paulínia, São Paulo, 1 mandado de busca e apreensão. A justiça também mandou bloquear 3 milhões dos investigados e restringir 67 veículos pertencentes aos membros da quadrilha, incluindo carros de luxo. Todas as ordens judiciais da Operação Paralelo foram autorizadas pela Vara de Delitos de Porto Velho. Ao todo, os agentes da Polícia Federal apreenderam 18 carros e 2 carretas. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Também houve o flagrante de posse de arma e apreensão de 65 mil em espécie. Segundo a Polícia Federal, o grupo criminoso tem sede em Porto Velho e as investigações foram iniciadas em novembro de 2020, com a finalidade de identificar a participação dos integrantes na capital e interior de Rondônia. Segundo a Polícia, a organização tem uma cadeia de comando devidamente dividida e estruturada, voltada à prática do tráfico interestadual de drogas. Os patrimônios investigados podem chegar a R$ 120 milhões.